De morta-se embora, vai, mamãe! Chorando meu pai, ao ver seu retrato lindo Na parede, é tanta saudade Que não tem que ouvir, vai, amor E o seu nome, tem tudo ensaçar Mas não sei como fugir Se você não dá, pode que eu se esconde Seu muito trabalho, tomou banho E saiu a noite, novamente A tem procurar, prometo que dá amor Eternamente, quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz Você acabou de ver essa paixão Completamente louco com você Não sei mais pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Só sei amar você Iê, 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 iê É tanta saudade Que não tem que ouvir, vai, amor E o seu nome, tem tudo ensaçar Mas não sei como fugir Se você não dá, pode que você se esconde Seu muito trabalho, tomou banho E saiu a noite, novamente A tem procurar, prometo que dá amor Eternamente, quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz Vai, 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 vai Só penso em você, iê, 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 iê Dando ao Paraíba